e aí galera beleza que é o velho castela né tô aqui no mw2 online nunca mais eu de uma apanhada aqui né vou tentar recuperar minhas habilidades cadê os cabra já põe um ali já põe outro tentar relembrar os velhos momentos né já foi outro e aí tome parece que eu to em dias vou morrer malandragem nossa miserável vento do meu lado ali velho iiii iupiii deixa eu fechar a xixi aqui puta merda não meia não mano não meia não é faca na caveira misericórdia toma é nessa pegada ai a gente tó em dias hein venda não mano Miserável, me matou Toma ali Toma ali Miserável Mete a cara, mano Mete a cara, brota Toma ali na faca Toma ali Oi, predator Miserável Vou te pegar Não mate meu amigo Toma ali No rabo Misericórdia, me matou Miserável De pistola Desgraçado Cadê esse Felipe? Venha Toma ali Toma ali Que velho castelo Que velho castelo, rapaz recuperando as habilidades Cuidado 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 No MW2 Tome Para deixar de ser beijo Para deixar de ser beijo Só ruxando mano, só ruxando Só ruxando Miserável Miserável, ali de campo Vou dar uma facada no teu rabo Vou dar uma facada no teu rabo Desgraçado Sai daí, corre Tome 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 Quase que eu to uma pedrada Desgraçado Tome Toma ai na cara Tome Toma no rabo Toma ai Tome Aqui é o pulo de Aquiles Aqui é o pulo de Aquiles Tome 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 Target down! Tango down! Send techs out. Target neutralized! UAV online. Tome-lhe! Tome-lhe! Venha, cabrô! Venha, filha da puta! Toma-lhe! Fica um pouquinho cego aí pra deixar ele ser besta. Ganhei um... Tome-lhe! Tome-lhe, que tome-lhe agora! Um peixinho! Deixa eu ver onde é que eles estão. Deve estar aqui. Tome-lhe! Tome-lhe! Miserável! Me matou! Ele vai se arrepender da hora! Tome-lhe! 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 Vai pra onde? Com tanta pressa Vai pra onde? Pra onde? Pra onde, mano? Não tô tão ruim assim não, meu irmão Vamo que vamo Os caras começaram com o GL Começou a Começaram na odiação desses caras Com lança-granada O outro com bazuca ali São noobs mesmo Pra encerrar, tome no rabo Valeu aí pra galera Só foi só uma Pra recuperar aqui um pouco das minhas habilidades aqui no copo de duty MW2 Falou, um abraço Tome no rabo Peu Até aí Tome no rabo Tome no rabo прим Mud